...que vende a Hermes Choma de Fruits Basket. Interrompendo na nossa programação para a transmissão do hilário eleitoral obrigatório e deixo de um turno retornaríamos para a programação do Anime Fantasy 2010. Boa parte de atapos do Anime Fantasy, não se assustem com minha magnânima presença. Vim apenas fazer um anúncio para todos que acham ruim, os candidatos do segundo turno. Esses caras devem ser exercidos por pessoas bonitas, carismáticas e inteligentes. O único com essas qualidades? Isso é o mesmo! Não se menospreze, meu carinho aqui. Um dia você chegará aos meus pés, acredite! Por isso estou me candidatando para a presidência mundial. Já tenho a famosa experiência de ter sido presidente do grande estudantil, onde agora o meu irmão e o que seguem meus passos, e embrassar meu braço direito nessa nobre missão, junto com o meu conselheiro oficial, Shigure. Em nome do Globo, vamos nos revelar e caminhar por Ayame! Tenha uma boa tarde! Amém! Amém!